Ser mulher na sociedade não é fácil não Mas é lindo pois a gente dá conta da missão Mulher unida é a mulher feliz A força feminina na potência que se diz Nós nos juntamos pra fazer o movimento Mulher se junta e faz de rocha aquele momento Mulher unida, ponta firme, mulher brasileira Mulher de espíritas, de vaidades e qualquer besteira Equalizando no zumbido Escute o som desse tambor Entrando no ouvido Escute o som da caixa e do agogô Entrando no ouvido Escute o som desse tambor Entrando no ouvido Escute o som desse tambor Entrando no ouvido Inclusão da caixa e do agogô Salve da vera que mentira e joguei lina Guerreira que nos representam a luta feminina Porque lugar de mulher é onde ela quiser Empoderamente igual das onde a gente estiver O silêncio feminicídio sempre foi falto A menina nos vivemos como animado Se uma cai outra levanta ajuda com a criança Sororidade Irmã das vias Entregue a dança Equalizando no zumbido Escute o som desse tambor Entrando no ouvido O som da caixa e do agogô Equalizando no zumbido Escuta o som desse tambor Entrando no ouvido O som da caixa e do agogô Equalizando no zumbido Escute o som desse tambor Entrando no ouvido O som da caixa e do agogô Equalizando no zumbido Escuta o som desse tambor Entrando no ouvido O sol gira elevando sua irradiação A terra sustenta o magma da elevação Na construção de um destino Que é como um sul, paradas nunca chegaremos a lugar nenhum E o laço é sólido, sincero, transcendental Pro futuro prevejo o resgate de um valor ancestral Terra é meu céu, liberdade é um paraíso As manas juntas construindo o afrofuturismo Equalizando no zumbido Entrando no ouvido Equalizando no zumbido Entrando no ouvido Equalizando no zumbido Entrando no ouvido Ouça o som desse tambor Cista Líderes Há uma força em nós Ouça a nossa voz A força da expressão se faz presente em todas nós Há uma força em nós Ouça a nossa voz A força da expressão se faz presente em todas nós Há uma força em nós Ouça a nossa voz A força da expressão se faz presente em todas nós Há uma força em nós Ouça a nossa voz A força da expressão se faz presente em todas nós A força da expressão se faz presente em todas nós